Joias, relógios, dólares, euros e documentos. Os materiais foram avaliados em um milhão de reais furtados de uma casa, em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra. O casal foi preso durante a Operação Êxodo, capítulo 20, versículo 15, do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público e Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, da Polícia Civil. Durante as investigações a gente chegou a uma ex-funcionária da residência, uma empregada doméstica que já trabalhava há 10 anos no local, e ela tinha franqueado o acesso a um namorado dela, ela era amante de um Uber, e esse namorado teria entrado nesse condomínio de luxo. O crime ocorreu no dia 23 de junho deste ano. A dupla entrou na casa e furtou todos os materiais. A mulher era empregada doméstica do local. O casal vai responder por extorsão e furto qualificado. Agora, os presos permanecem à disposição da Justiça. Ainda não, 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 não.